Eu converso no Jornal Integração de hoje com a Farida Loureiro. Ela está, a partir de então, na coordenação do CRAS Maria Orfila Freitas, em Iratinga, São Miguel. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. No município de Itapajé, como o dia é em um sábado, em Itapajé deverá ter mobilização que acontecerá em uma data seguinte. Farida, qual a data de fato que Itapajé vai mobilizar a população para essa conscientização exatamente? Boa tarde. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos. Nós temos uma data que é no dia 23 de maio, uma quinta-feira. E nós vamos estar na Praça do Ginásio, na concentração, às sete e meia da manhã, saindo da Praça do Ginásio, às oito horas. Farida, quem participa desse momento e também quem é convidado a estar junto a vocês nessa mobilização? Junto conosco do CRAS estarão os CRAS, toda a Secretaria de Assistência Social, as escolas, os representantes, os secretários da Secretaria de Educação, de Saúde, os agentes comunitários de saúde estarão também participando com a gente. Algumas escolas também estarão com a gente nesse momento. O AMEI, o CAPED, né? Então, nós estaremos juntos para mobilizar a população, para que as pessoas saibam, né? Que o abuso sexual contra criança e contra adolescente, infelizmente, ele existe, né? E que não está muito longe de nós, não está muito longe das nossas residências, mas que a gente compreende e os estudos indicam que os abusadores são, pessoas da família, pessoas de confiança. Pais, tios, vizinhos, padrastos, né? E nós queremos chamar a atenção da sociedade a partir desse momento. Por que é importante que haja, de fato, sempre nesta data, essa mobilização? Pronto, a importância dessa data, hoje, nos 8 de maio, veio justamente a partir do caso do desaparecimento e a morte de uma menina de 8 anos, chamada Araceli Crespo, em 1973. Então, essa menina, ela foi abusada sexualmente, foi raptada, foi morta, né? E aí, foi esse caso acontecendo no Espírito Santo. E desde então, né, o 18 de maio, ele reúne, né, várias pessoas, mobilizações de várias instituições, não só aqui em Itapajé, mas em todos os locais do Brasil, para a importância... O entendimento que eu tenho sobre a importância dessa data é uma importância de que todas as instituições possam se mobilizar para que nós possamos estar juntos, né, aqui em Itapajé, mobilizando a população, trazendo visibilidade a esse momento, né, que ele não acontece só no dia 23, né, que vai acontecer aqui em Itapajé, mas que nós que estamos na assistência social, nós trabalhamos esse tema o ano todo, né, principalmente o CREAS fazendo palestras, rodas de conversa, para que as crianças e os adolescentes, eles possam conhecer melhor, né, sobre essa questão do abuso sexual e que possam romper o silêncio, né, que, infelizmente, também é algo muito complicado para crianças e adolescentes. Farida, quero te agradecer pela entrevista ao Jornal Integração e deixo à vontade para as suas considerações finais. Nós, da Assistência Social, nós convocamos todas as pessoas que queiram estar conosco no dia 23 de maio de 2024, uma quinta-feira, às sete e meia, na concentração na Praça do Gymnásio, né, para que possamos trazer visibilidade a esse momento, chamar atenção para as pessoas concernente, infelizmente, a esse fenômeno que acontece, o fenômeno da violência, e que nós possamos estar alertas e estar atentos, né, e a gente só consegue estar atento e estar alerta quando a gente conhece o fenômeno da violência e como, infelizmente, ela vem trazendo vítimas, infelizmente, aqui no município de Itapajé, porque nós temos um alto índice, infelizmente, de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e de exploração também. Ok, Farida, muito obrigado pela sua entrevista. Boa tarde e bom trabalho.